Deixa eu pensar, fica parado, fica parado nessa posição aí, deixa eu pensar aqui. Puta que pariu. Fica parado, tipo, é, todos eles, nesse ângulo, nesse ângulo. Se eu, eu vou pensar aqui, tá, vai acender esses dois. Vai apagar. Pega os do canto, pega os do canto aí. Não, volta, volta. Agora, vai cá, vai cá, vai cá, vai, volta. Nossa. Aperta do meio, aperta do meio, aperta, não. Vai apagar do, uma adjacente da esquerda, vai, vai apagar do da esquerda. É que você não tá entendendo, é, o Julio não tá entendendo o que eu tô falando. Agora, isso, agora pega do canto, é esse daí, esse daí, Julio. Atrás de tu, atrás de tu. Não, esse, esse, acende esse, esse. Não, não. O canto, o canto, o canto, isso, é, isso. Ele não acendeu da esquerda, não sei porquê. Falou adjacente. Não acendeu esse daí, esse daí que eu devia ter acendido. Porque a adjacente é esse. Deve ter apagado, pega esse canto aí, meu, Julio. Apaga esse daí. Volta, volta. Não, 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 volta, volta. Pronto, eu tô no jogo, se eu for. Isso, 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 apaga. Me chama aí, me chama aí. Apaga isso daí. Aperta do meio. Aperta do meio. Não, no meio mesmo, central, central. Agora, acende o canto lá, acende o canto, acende o canto. Não, acende o canto. Esse. Putz, faltou um, véi. Calma aí, calma aí. Não, relaxa, relaxa. Agora, apaga o canto da hora de trás. Não, volta, volta, volta. Porra, porra, porra. Acende o canto. Acende o canto lá. Esse. Isso daí mesmo. Apaga, apaga. Apaga, apaga. Ai, me manda um convite aí, seus putos. Acho que vai ter que pagar aquele lá. Cara, vocês estão me escutando? É, sai da frente aí, João, rapidão. Estamos, estamos, estamos. Então, me chama aí, seus putos. Desce um pouquinho aí, João. Fica fora, abdão. Só pra eu poder enxergar. Peraí. Peraí, Júlio. Fica olhando pros negócios, que vai ser mais fácil. Pra eu entender. Ah, vocês não me chamam um bagulho não? Alguma coisa? Estão falando aí? Alguma coisa? Não tô escutando mais. René, René, René. Vamos ver. Vamos ter que... Vamos sair do jogo aqui pra tu poder entrar. Ah, vocês estão esperando o Júlio? O Diego vai te matar escutando. Vai ser do jogo até começar do zero? Ah, vamos começar rapidinho. Porra, aqui tá no início ainda. Tá. Vai chegar nesse puzzle de novo. Ô, Júlio, bora logo. Antes, quanto mais tempo mais rápido, melhor nós chegamos de novo nesse puzzle. Ah, mesmo. Nossa. Tática. Agora só faz os cantos, Júlio. Só faz os cantos, Júlio. Só faz os cantos. É, os cantos, vai. Aí, boa, boa. Abriu, 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 abriu. Mas vamos ter que sair, de qualquer forma. Falei? Caralho, Liané. Vai ser brabo. Vai ser outro monstro. Aqui é outro monstro. Aqui é outro monstro. Será que tá salvo? Será que fica salvo? Sim, não, hein. Vamos chamar o Júlio e o René. Agora foi. O Ed não vai jogar? A gente não curte o Labyrinthine. Não sei se ele vai jogar. O Ed, tá aí? Como assim? O Host é um jogo diferente? Eu baixei a última versão que vocês mandaram no Discord, velho. Então, exatamente. Aquele ali tá mais recente, tá ligado? Eu baixei o que tava no Discord. Então, foi o que eu te mandei mesmo. Porque ali tava mais recente. Zona de frente e quem vence, ó. Como assim? Tu baixou o que tá no Discord? Eu te mandei o que tá atual. Ó. Você não tá iniciando o... Não, viado. Tenho certeza absoluta. Eu não tô doido. Será que eu não tô doido? Tu baixou o 0804221. 21021. Ah, meu, você só foi sair dele? Não, mas não é 21021. É 42021. Então, ó. 0804221. Tá falando que tá o Host diferente? Tá, vou tentar iniciar ele aqui direto do coisa. Peraí, peraí. Tô dando boot no jogo. Ah, tá falando que tá dando errado o bagulho aqui no Host do jogo, velho. Desconecta aí, Júlio. Pra ver se o... Deixa o Ennis chamar nós. Tem que começar do Zinho. Tem que começar do Zinho. Cadê? Me convida aí de novo. Convida. Tá aparecendo aqui, ó. Nossa, a Neste caiu. The Hosts on Different GameVers, Sam. Eu tô iniciando o que vocês mandou lá. Isso que é The Host? Tá vendo a live aí? Eu tô lá. Tô live? Não tá partindo, tá? Não, tô na Twitch, peraí. Na Twitch? Ah, se for aí. Tá, vou... Então, pra esse... Calma aí, calma aí. Vou entrar na Twitch. Vou entrar na Twitch. Não sei por que deu isso, Júlio. Estranhão. Estranho. Só não é jogo serático, velho. Pô, agora eu tô tristão. Ó, um tem o começo 07. E o outro tem o começo 08. Qual a versão que vocês estão? Eu tô com 08. Eu tô com 08. Deixa eu colocar o começo, deixa eu ver. É o seguinte, Júlio. Quase ver? Qual é? Queria um canho aqui. A versão certinha que vocês baixaram. A versão certinha que vocês baixaram. Vê se vai. Cadê? Deixa eu ver. Chama aí, chama de novo. Chama de novo. Ah, tem bosta. Conectando, conectinho, conectinho. Eu acho que vocês estão... Ah, eu acho que vocês estão em versão diferente. Mas como, velho? Eu baixei o mesmo arquivo. Conectando, conectando. Ô, caralho. Apareceu o vídeo do Travecão aqui. Conectando, conectando. Porque pode ser que nem o Júlio, tá ligado? Eu tava com o mesmo problema. Mas se eu ver, eu tava com a versão diferente. Mas eu baixei essa aqui, ó. 80, 42, 0, 21. Eu tô com ela. Tô rodando ela. Qual é a versão que vocês estão? 80, 42, 0, 21. Deixa eu iniciar essa, pô. Pô, 28 do 4 é essa data, pô. Aí se joga o nada, cara. Gente, a gente, a gente. E? Não, não. Pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Pico, pico, pico. Pico, pico. Chama de novo, né? Chama, chama. 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 Aí, ó. Tem quase certeza que essa questão de conversão diferente, mano. É o que eu não tô, velho. Mas eu tô com essa... Se liga, eu falei o seguinte. Eu sei que pode aparecer best, né. O que tu pode... Você fecha o jogo. Fecha o jogo. Fecha o jogo. Fecha o jogo. É que eu não sei se a live está só para transmitir o vídeo. Sai do jogo aí, Serinho. Eu sei, eu sei que eu estou ligado por agitar a minha versão mesmo. Agora tu faz o seguinte. Vai lá, download. Não sei se aparece para selecionar o arquivo. Não chega para selecionar o arquivo, tem que ir lá não. Vou até restaurar aqui o arquivo. O jogador é de trabalho, está vendo? Está vendo? É esse aí, mano. Então, foi ele que eu estou jogando. Será que não tem dois caminhos para abrir e tu abrir por outro? Olha. É esse aqui? Não é? Dá para ver as propriedades lá? Não, tu entrou por onde? Não. Não tem como ver nas propriedades a versão lá? O meu não está EXZ não. Como assim o teu não está EXZ? Sei lá, mas eu só estou aplicativo. Você está só... Tem como ver lá. Local. Bíblia em labirinto. Eu vou te chamar aqui. Me chama aí, me chama aí. Estou conectando aqui internamente. Está conectando não sei o que lá. Estou pegando para escrever e seguro para não sei o que lá. E o foda aqui da outra vez que aconteceu isso é que eu tive que fechar meu jogo. Eu também. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Se é o bagulho do download que está bugado. Eu vou restaurar a versão assim que eu já paguei a versão antiga. O meu está na lixeira. Eu vou restaurar a versão. Puts. Acho que eu despedi a versão antiga. 080... 42 e 021. Vou extrair de novo essa porra. 080... 42 e 021. 080... 42 e 021. Coloque. 080... 42 e 021. 021. E Boston? Você está com a Steam aberto? Meu deus. Estou achando... Vindo lá da frente. Não estou com a Steam aberta não, Júlia. Estou chegando em jogo com a Steam aberta. Stream. Pô, eu fiquei triste Qual foi a última vez que esse bug foi aberto Em 12 de 4 de 2021 Às 13h52, tem o aplicativo Isso, né Tu descreveu praticamente o aplicativo que eu tô rodando aqui O meu tá assim também Não tá Era pra tá rodando essa porra É como dizem, né Se tá lascado no dizem Se quer um bagulho bom, tem que gastar Não É 20 e conto esse jogo, viado Não Joguinho não é caramba É que o jogo não tá um aí Tô logando isso aí Cara, o jogo é 20 pontinhos Cheio dos todos Tô extraindo de novo o game Mano, viu? É da hora o que eu tô aqui Calma, precisa me chamar ainda não Tô extraindo ainda O host tá em uma versão diferente do game Mano, diz isso desse jogo Mano, eu tô extraindo o meu aqui pra testar O bagulho tá falando que... Não, mas o... O Júlio também não tá conseguindo aqui, véi Mano, eu não extrai de novo não Ele não extrai de novo? Hã? Ele não extrai de novo Não tô extraindo Vai extrair de novo, é o mesmo arquivo Exatamente não, amigo É estranho isso acontecer Nossa porra desse jogo bugado Eu que nem deu O jogo é pasta, véi Pô, a gente pode jogar o TheVore também, pô Tem uma par de jogo boa É, pode ter o TheVore Tem o TheVore É aquele jogo que tu falou pra baixar ontem Daquela gordona lá É, tem uma gordona também Pô, tem uma par de jogo, véi Não tem só isso aqui não A gente já tá tudo instalado E aí eu... Tengo que baixar Caralho, ele é foda Mas se for pequeno ou baixo, rapaz? TheVore é rapidinho, é pequeno E não demorra Pequeno é minha pica Mas a minha também, né Nem por isso eu falo lá A minha também é pequena O cara vai tomar um bundle na Twitch Porque tá falando de pica É, eu tô vendo isso aí, guri Que isso, guri? Guri, a gente só toma bundle se a gente tiver muito... Cara, eu mostrei a porra de um pornô de Traveco Vendo na Vale Acabei de ver Assim que eu abri Tipo, Traveco vendo, cara Se liga, eu tô abrindo o jogo Apareceu TheFix 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 Apareceu esse bagulho pra tu? Apareceu Apareceu Porque tem TheFix Não, não é quase isso aí não Não, não é quase isso aí não Porque o jogo, o jogo, o jogo é bom, tá ligado Como o jogo é... É bom? Quando eu digo que é bom, o jogo é de graça Quando o jogo é bom assim, OnlyFix Não sei se tu quis me entender, tu me entendeu? Não Tô falando em códigos Tô falando em códigos Eu quero te comer isso sim Que delícia Que delícia Tô entrando no jogo de novo De novo, qual que você não deve nas base no outro jogo? Então Qual é o jogo da gordona lá? É Lady Launch Eu baixei, eu mandei lá Manda Launch Lady É, eu já mandei já Launch Lady Também tem, calma aí Tem outros jogos também aqui, velho Mas que eu preferi Tem 5 noites Tem o Fantasmofobia Ah, Fantasmofobia, parece Cara, esse jogo é muito bom Fala a verdade Ele é muito gay, velho Fantasma aqui Fantasma aqui Pô, aí no caso Fantasma 300 horas E ficar parado Um bagulho Não fazendo nada Viado Eu entrei na escola sozinho Os caras ficam os três juntos Eu tava tipo Winchester, viado Eu tava no bagulho Tipo, no início Vou falar pra tu Eu tava me cagando de medo Eu não conseguia nem Entrar no bagulho Eu até falei pro João Olha, João Esse jogo não é de Deus não, cara Eu tava em choque Viado, eu não conseguia andar Viado Eu não conseguia andar Eu tava em choque Viado Teve uma hora Teve uma hora Que o Fantasma Correu atrás de mim Do João Eu fechei a porta O Fantasma simplesmente Abriu a porta E falou Olá todos Ele abriu a porta Viado Ele abriu a porta Vai tomar no cu Ele abriu a porta E o Fantasma nunca pechou a porta na minha cara Tentando sair da casa Aí teve uma hora Teve um João morrendo na minha frente Que jogo? Que jogo? O Fantasmofobia Aí teve uma hora Que o Fantasma começou a aparecer Viado Tipo, toda hora Toda hora E eu tava ouvindo as pegadas dele Aí, tipo Na última vez Ele abriu a porta Na última vez Ele abriu a porta Eu me tranquei no banheiro E fiquei segurando a maçaneta Pra ele não entrar Eu me tranquei no banheiro Eu falei Não vai entrar aqui não Filho da puta Ele fechou a porta Ela pra mim Não saiu do bagulho Teve um viado Que foi mais engraçado Que ele ficou arrotando Ele ficou Mano, foi o bicho Que mais ficou falando com a gente Tipo, ele ficava interagindo Mesmo a gente falava Ele respondia Ele ficava brincando com a gente Aí teve uma hora Que ele apareceu Aí, tipo assim Os moleque falaram Ele tá na escada Tá na escada Tá na escada Aí parecia filme de terror Mas a gente se separou E eu fui logo pra onde? Pro porão, viado E eu não vi que eu tava descendo Aí quando eu vi assim Eu falei Pô, eu tô na escada Que porra é essa? Aí quando eu tentei voltar Já era tarde demais Ele apareceu correndo Aí me comeu Me comeu Deixa eu chamar de novo René, René Vamos mudar a última chance Pro game É o seguinte Estraia de novo Faz que nem eu fiz Eu te mandei no ato e tu baixa 20, 0, 8 Extraia, extraia Eu extraia de novo o viado também Mesmo sabendo que Talvez não ia dar padrão Aí isso não custa tentar Às vezes é um bagulho Nós temos certeza que Ah Bora ver isso aqui Ah Não Não é? Não. Não é? Não. 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 Que? 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 Ah, tá boa. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Ai, velho, ai se fuder esse vídeo foi muito engraçado, velho. Eu fiz questão de clipar essa porra, velho. Ficou o vídeo? Ai, eu fiquei até as 6 horas da manhã clipando, editando o Discord. Ah, já pegou uma... Mano, hoje mais tarde eu vou ficar colocando mais bot no Discord. Eu vou deixar esse Discord foda. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Mó vacilão. Eu olho pro lado e tem um tipo, o cara do nada puxa um inimigo pro nosso barco, velho. Ô, essa bala de canha na tua cabeça. Mano, foi na base, viado. Eu dei mó gritão da porra aí, mano. Não, cara, velho. O Conte... O Conte tá assistindo o Re 0, porra. É, o bot V Jojo, Re 0, Fire Force. Sério? Uhum. Mas, é ele porque ele quer? Eu acho que é pra ter uma interaçãozinha, né? Eu acho que é só detalhe. Ah, mas tipo... O que que esse bot faz de bom aqui? Então, ele... Vejam. Ele tem comado pra brotar bagulho pornográfico lá. Mas na real a gente baixou ele e não foi nem por isso. Foi porque, tipo, era pra trazer notícia, né? Tem bot que é meio... Tem bot que eles são meio realdes, né? Tem bot que deletam. Não serve. Alguns eles acabam por... Não, esse é verificado, cara. Ele não vai fazer isso, não. Tem bot sinistro. Esse bot é da Khan Shiro? Sim. Ele é verificado e tudo mais. Eu não sei porque ele consegue brotar pornografia. Eu acho que é uma opção extra. Chama aí. Ela tá jovem. Eu baixei... Eu baixei esse bagulho pra ele... Pra ele notificar coisa de anime, né? Tipo... Vai ter notícia nova, anime novo que tá vindo na nova temporada. Pra ele notificar. Aí eu vejo a opção lá pornô. Eu falei... Que porra é essa, mano? Aí eu fui lá, mandei o comando... E pior que não foi, velho. Eu falei... Manda aí, Renan. Manda aí, manda aí, Renan. Estreio? Estreio? Mostrei... Aqui gravando... Será que os cara não lançou uma versão nova enquanto o Renan tava baixando? Viaja, fala pra tu. Nenhum tô entendendo essa merda. Será que nós não pegamos uma versão antiga? Nenhum tô entendendo essa porra, né? Não tem... Identificador, não? Não gosta igual... Tem, pô. Tá mostrando ali a versão. Não. Propriedades do Bogu tá mostrando também. Eles são. Cadê? Cria aí, vocês aí. Vai na propriedade. Vê lá se esses dois estão na mesma. Tá bom. Ó. 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 Ele não consegue e o Renan tem esse problema, né? Neguei. Tu foi no mesmo... Tu foi no mesmo único que o Madelajer? Oi. E o Renan também? Sim, velho. Ele até descreveu o ponto X dele, velho. Dia 12 do quadro de 2021. A hora é 15 e 52. É isso, né? Sim. Vê se não tem nada diferente, hein? Os outros números. Aqui o cara atualizou enquanto eu não tava fazendo coisa. Enquanto eu tava baixando lá. Eu tô com o João. Não tá suave. Não deu. Nós jogamos outro jogo. Já baixei o da gordona lá. Baixou? Tu já tem janela, Renan. Oxi. O meu já tá instalado a gordona. Bora fazer a gordona então, Flores. Tá, eu vou tentar entrar aqui. Eu vou tentar entrar. Vou tentar entrar. No qual? No qual? Uma coisa aqui. Vai saber, né? Tchau, mãe. Boa noite. Toma bem, viu? Só que a pouco, meu irmão. Vai saber. Entra, né? Vai saber. Nunca se sabe. O quê? Vai abrir a entrada? É, vai saber. Tá fazendo o quê agora? Tô tentando entrar o convite que você me mandou. Ou você já saiu do jogo? Tô tentando de novo. Caramba, é que é burro, né? Tava extraindo o barulho, ó. Porra, eu falei. Tu mandou o convite? Tu mandou o convite? Aí eu... Aceita aí. Na esperança de entrar. É? Tá ligado? Tanto que travou foi tudo aqui, velho. É só uma questão, né? Na conexão só, né? Eu vou mandar o F4, né? Ó, tem o Raph também. A gente tem um pai de jogo pra jogar aqui, velho. Sério mesmo? Raph tem que sobrevivência. Sobrevivência não dá aquele tesão. Mas dá pra jogar o Raph. Tô quer uma tesão, né? Tô entrando aqui pra já que esticou a Orpi da gordura. Não tem de floreste, não? Te liga. O Pouco de Forest eu tenho. Tu tem o original? Não, original não tenho, não. Então, mas eu tô mais no meio de seu corpo. Poxa. Eu também tenho o original, velho. Vai dar um boleto! O bagulho é barato ser barato! Como é que é barato o bagulho de ser caro? Margar no boleto Patron, cabelo, Kangaro. O homem Why Deadores Velho é a responsibility duro dos páticas de a geração do Aces? Ele faz uma tempestade no copo da água. E faria dizer que tipo de piada,YUDA que tu pareces assim, cantando nada, me dá, me dá. Não, mano. Porra, já sabe para aí. No outro dia. disputando outros dias, pegando boleto consigo. Eu não consigo. A mercifulINGtwo Habilitar O ID do Santander Com essa porra, eu não consigo fazer compra Eu não consigo comprar nada Eu não consigo nem usar a porra do cartão pra pagar minhas contas Então você não pode usar o cartão, seu lucro Vai pegar o boleto, vai pegar o dinheiro de papel Vai na porra do da lotérica e pagar com dinheiro de papel Meu pau que eu vou na lotérica Eu não vou na lotérica nem quando não funcionava Viado, o caixa paga boleto, filho da puta Aqueles caixas eletrônicos que eu pago boleto Eles tem código de barra Tu não sabe fazer isso não, filho da puta Eu do craque, eu tenho um cracudo fazer isso Um cracudo do cara, não sabe nem pagar o boleto É a rola, mano Abre a porra do jogo Vai chamar o último Abre o jogo aí, vai da gordona, vai? Eu abri, vou chamar o jogo aí Não, mas é o que? O último ano? É o Project Cup que abre? Eu não sei se é um banana Eu abri o seu banana É, é o Project Cup, é o Project Cup Conseguiu aí ou é, né? Consegui Entrou na sala aqui? Ah, tô aqui Só me chamar Entrou na sala Oi, Indy Vai ver aí, Júlia Deixa eu, eu tô fazendo Nos gritos da susto? Eu tô na Twitch, tô na Twitch Estou esperando o jogo abrir, pode conseguir capturar a tela Como que é o nome do jogo? Esqueci o nome do jogo Lens 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 Bota aí, bota a gordona, a gordona é com o material Eu vou pegar o Rian Ai, cadê? Me evita aí, viado Ah, não, já tô aqui já Porque eu tô vendo os caras aqui Não, dá pra ver Dá pra ver, Lian Cara, eu não tô achando o nome desse jogo na Twitch Esse jogo é tão underground assim O jogo não é underground, o jogo é novo Bem novo Poucas pessoas estão jogando Só porra O jogo não fez tanto Sucesso, eu acho Eu vou fazer o mesmo esquema, hein Só pelo chat do game Ah, tem aqui, mas lá não tem a foto, velho Qual que é o nome aí? Lens 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 Eu jogando com dois malucos aleatórios ontem O maluco era muito ventilou A meta do jogo é pegar o máximo de bilhete possível e não morrer pra gordona Tem médico Slender na escola Slender na escola Slender na escola? É, pô Tu vai jogar, Wad? Não, tenho não Mas não Slender na escola Como que isso tem? É isso Eu passei o link ainda Com essa sua hora Não, é que eu não curti muito não Não, suave Ele falou que era gring Não, isso foi Tipo Eu vou com o neguinho, viado Vou com o neguinho Eu vou com o gring Com o gringinho ali O negro não O negro é O gring Gring demais Agora eu tô vendo o chat Agora eu consigo ver o chat Eu tô vendo o chat Olha aí no canto Agora eu consigo ver o chat Essa porra Mas por algum motivo A Twitch Ela falava assim Você não vai ver o chat Agora você não vai ver o chat Agora eu consigo ver o chat Eu preciso ver o chat Eu preciso ver o chat Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Vamos, vamos, vamos Eu tô com o neguinho aqui Um tiny muito foda Ai, dificuldade tá normal Eu quero ir no difícil E aí, como vai ser geral? Simultaneous code? O que? Dá pra falar no jogo? Dá pra falar no jogo Tem o mic no jogo aí É o V Colo Porra, eu tenho que apertar o V, viado Num jogo de terror Deixa assim mesmo, viado Mas esse chat do Esse chat do jogo É de aproximação? É de aproximação É de aproximação É de aproximação Ixi, então Vou desligar aqui, então Bora, 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 bora Esse eu deixo de pau doco Viado, vai ser muita casca desse jogo Porque a gordona segue Uma coisa Uma coisa que eu aviso Machado, tá ligado Dá pra falar no jogo agora? No lobby? Vocês estão me escutando aí? Não, no lobby não Vamos iniciar o jogo Então vai tomar no início Eu vou botar o time Não, não Vamos botar quando Quando iniciar o game Ó, o É o Dove? Esse Jorado Jorante É tu Dove? Quem é o Dove? É tu Dove que tá assistindo? Cadê onde tá vendo o Dove aí? Não, é que ele tá Ele tá no chat aqui da Twitch Pega duas páginas Do Dove Não é tua mãe, caralho Dove, porra Obrigado Aí, aí Se mutem Se mutem Dá pra falar no jogo? Você tá me escutando no jogo? É, aperta a ver Aperta a ver Tá me falando no jogo? Tá, tá me escutando no jogo Filho da puta Eu tô escutando Eu tô escutando Então vai tomar medo do seu cu Pronto Tá, porra Viado Dá hora, dá hora o chat Dá hora o chat do jogo Dá hora o chat do jogo Vai se fuder Faz eco Faz eco Mano, faz eco O bagulho, velho Olha, faz eco Nossa, que foda Eu tô de pau duro Eu tô de pau duro Eu tô de pau duro A voz faz eco, velho Aí, tu foi com o neguinho também O Tyler, mano Mano, calma aí Volta aí Caralho, olha esse degradê, moleque Olha Olha esse corte, viado Olha esse corte Olha o corte do cara, mano Não, não, não Olha esse corte, mano Caralho Olha esse cabelinho Mano, olha esse cabelo, viado Olha Caralho, moleque Aí, mano Tu Caralho Moleque Olha esse Não, não, não Não, viado Olha o pezinho do maluco, viado Olha Caralho Os maluco tão de BTS, mano Tomaram o Os cabelinhos Os cabelinhos Olha o que, viado O que, ela tá correndo já? Ela tá correndo, ela tá correndo Tá correndo Mas se fuder Como que abre a porta? Como que abre a porta? A bola de mirada A bola de mirada É o E, é o E, é o E É o E que abre a porta, hein Abre a portinha Abre a portinha Olha o cabelinho do Drake Mas esse jogo O voice do jogo É da Echo Da hora Da hora, da hora Ô, Dove, é tu, filho da puta? Que tá falando aí? Eu não sei o teu nome O teu nick No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no Twitch Ai, caralho Que susto da porra Que susto Que susto Tem uma chave em cima da mesa, Renê Cadê? Cadê? Cadê a chave da mesa? Ai, caralho Que susto da porra, miada O barulho da chave Mal alto, véi O barulho da chave Mal alto, véi Se fuder 20 metros 20 metros 20 metros Caralho, esse cara Tá achando tudo, véi Ele fez sua porra, caralho Xuxi, tá atirando Vamos abrir a porta aí Abre a porta aí Abre a porta o caralho Dei sua porra fechada Caralho? Quem que abriu a porta Que o... Atravessando ela aí? Aqui, aqui, Renê Renê, aqui, Renê Aqui o que, caralho? Tu é quem? Tu é quem? Um negro? E tá com a chave? Não, não, caralho E tá com a chave? Não é eu não Não fui eu que peguei, não Esse negro Esse negro não é eu não, viado É outro negro Abre essa porra, filho da puta Aí, quem é que tá assistindo a live aí? Vocês não tão com a chave dessa aí, mano Vocês tão com a chave do C, mano O corredor C, do corredor C Aqui que é o corredor C, caralho, ó Aprende comigo, caralho Aprende com o mestre Ai, caralho Que susto da porra Caralho Cadê? 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 Ai, 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 eu vou mamar, vou mamar Ai, mamãe O Júlio atravessou a porta Eu falo, mano Fala aí, mano Que as caras abrem a porta atravessando ela, velho Caralho Caralho, o Júlio não quer falar no jogo, não Esse filho da puta Ele joga a muda, ele joga a muda, né O Júlio acabou de ver ela O Júlio acabou de ver ela O FIJU A PUDA O Júlio tem que matar o caralho Ele joga a corredor O Júlio já achou na corredor Eu tô vendo na minha tela, eu tô vendo na minha tela Caralho, eu tô vendo na minha tela Ele não sabe falar no jogo Mano, fala no jogo, filho da puta, ele não sabe falar É o V, aperta o V, filho da puta Aperta o V Fala na mão baixo Morre apertar o V, caralho Ô, tu é muito feio, viado Tu parece o Drake Eu já falando baixinho Eu coloquei pra Falar no alt Oi, oi, oi Eu tô configurando aqui pra falar no alt Cadê o Julio? Mostra o Julio aí Aí o Julio aqui, o Julio aqui Falei pra caralho O Julio falando O Julio falando bem baixinho, viado Ele falando se foi, mano Tá muito longe do outro, viado Ele falando A gente tá muito longe do outro, caralho Eu não vou sair daqui não, filho Cadê? Mas a gordona tá aí? Aí, Julio, sai aí, viado Sai aí, viado Abra a porta aí, pô Se foda também Eu sou o Winchester nessa porra Aqui, ó Sou o Winchester nesse caralho Vai tomar no cu Aqui, ó Oi? Que sucesso do viado Se você sabe dizer só Oi? Eita porra, barulho, 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 barulho Ai, caralho, não tem porta, não tem porta Ai, ai, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem Fecha a porta, caralho Fecha a porta, caralho Fecha a porta O Julio é muito boa Ai, você tá aqui Puta, eu tô muito estupendo, viado Eu tô muito rindo Ai, ai Ai, ai Eu te salvei com um O motorinho é dinamino Ô, Julio, não tem boca O pedaço de um pedido Tá apertando, caralho Configura o botão pra falar Filho da puta Coloca no alt Que é mais perto É, caralho Ah, eu vou ficar ali fora, velho Vai tomar no cu Vocês ficam tudo juntinho aí É o que, uma puta agora? Bora, bora pegar Bora pegar os outros Eu não tenho mais Fecha a porta, caralho Ô, o Julio, tu tá com a chave O Julio tem a chave A, velho O Julio tem a chave da A, velho Aqui, ó O Julio tem a chave da A, velho Também Aí, eu abri, caralho Só foi eu chegar, caralho Vocês também vão acabar Mocabaço Olha aí, é foda vocês, hein Caralho, mocabaço do caralho Não sei de novo Vai, atravessa aí Ô, caralho Esse moleque é mocabaço, velho Abri nas salas aí, mano Mande as salas aí Aqui, abre as salas aí, mano Explora o bagulho Explora o meu pau, caralho Se foder explorar Explora o meu pau Eita porra Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Gente! 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 Eu tô ouvindo o Julio gritar, viado Eu tô ouvindo o Julio gritar de fundo Ele, tipo, tá dando eco, viado Tipo, ele dando eco, tipo, gritando Gênero, assim... Ai, velho Muito bom, muito bom Ai, velho Tá atrás do Julio Ai, velho Eu tô com medo Ai, isso aqui Quem, quem, quem Quem, quem, quem O Julio morreu O Julio morreu Julio morreu Ai, 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 ai Cadê o Julio? Cadê o Julio? Ele atravessou a porta Cadê o Julio? Cadê o Julio? Cadê o Julio? Mais nada Caralho, mano O Jubio atravessou a porta de novo Ai, que susto Quando o Julio fica com a bastante levedade Cadê o Julio é omesan Ai, que tu não vi na minha tela Ele é dano com a bunda empinada, velho Você tem que achar a porra dos livros Vai explorar, cara Ai, que grito foi esse? Vai tomar no cu Não vou ficar aqui parado do nada Vai se fuder Ai, gordona, vai tomar no seu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, maluco Tu vai se fuder, hein Vai pra casa do caralho, hein Ai, que neguinho Filho da puta Neguinho corre empinado, vai se fuder Ele corre com a bundinha empinadinha, velho Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, tá aqui, tá aqui Olha a bundinha, bundinha, bundinha Olha como ele corre, vai tomar no cu mesmo, hein Sai, caralho Ai, fica aí, vai Gameplay de bundinha, mano Não, eu tô falando, eu sou o único que tô falando Oi, oi, eu sou o único que tô falando Eu sou o único que tô falando Nessa porra Viado, não, não, viado, como eu vou falar Tava longe Viado, eu tô correndo segurando o alt Esse filho da puta aqui Tá trazendo o bicho Esse filho da puta tá trazendo o bicho Se liga, calma aí Vê se tem como desativar esse papel de segurar E tem como falar no momento Se tem como segurar Tô cascando o Julio mexer na configuração Nossa, configuração Puxa o total que veio Ai, 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 ai Tu sai abrindo a porta assim Não tem nada aqui? Você abriu a porta assim? Abreu minha pica Tá agressivo em Pula! Tava vindo atrás de nós Sabe na frente deles, que é isso? Tá kit médico? Como tu sobreviveu? Eu não entendo Ai! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Corre! Corre! Como se tivesse amanhã, tá ligado? Tem que ver assim, um pouco duro, sabe? Entra aqui na agenda Entra aqui na agenda Entra aqui na agenda Ah! Ah! Sim! Sim velho! A voz do judeu sumindo É muito engraçada velho Ó a voz dele voltando A voz dele voltando Cala a boca, cala a boca Ela vai cansar, vai cansar Ela é gorda, ela tem muita gordura Cansou, ela cansou Cansou, cansou, cansou Minha pica no teu cu Eita! Olha esse grito velho, olha esse grito Vai tomar no cu Aham! Encontra o bloco B logo velho Mano, eu não consigo nem sair daqui velho É quem que tá falando aqui no chat É tu ou Duv? Pelo amor de Deus Não, a gente ia jogar o labrientite É, então é tudo Tá, beleza A gente ia jogar o labrientite Só que O jogo tava falando que a gente tava em versões diferentes Sendo que a gente tava com a mesma versão Eita porra, que porra é essa? Sai daqui gordona do caralho Ela tá bem aqui do meu lado velho Tô ouvindo os passos Tô ouvindo os passos O Junior Hahaha Aê, onde cês tão? René ali, René Oh meu amigo, encontrou alguma coisa? Não, mas tô ouvindo o barulho dela Tô ouvindo o barulho dela Ela tá por aqui, ela tá por aí Ela tá por aí, viado Tá não, tá não Confia O Julio pegou o medkit Boa, tá todo mundo safe Não importa O Julio gosta de pegar e enrola, cara Porra, ele adora Não, não Já foi por aí, René Tem nada ainda Tem que ser naquele bloco mesmo Aquele bloco do lado de trás Puxi Tô tipo um Inchester, tá ligado? Que chave tem pra ser Ah, aqui nós não chegamos Não, então o Julio... O Julio pegou mais, viado Pegou mais chave o Julio O Julio pegou mais chave? Qual? Sempre, o três... Não, ele falou só três chaves Só três chaves Só, só isso Qual três chaves? Só três só, né? Ai, sufre Ai, sufre Coi, coi, coi Se ela entrar correndo aqui, eu dou uma volta, viado Foda-se Fecha essa porta, caralho Toma no cu Toma no cu Toma no cu Não, Rodolfo Não, eu não tô Não, eu não tô Fantasmofobia é mais da hora, velho Não, disso eu tô ciente, né? Lógico Fantasmofobia é uma obra de arte, velho, não é só um jogo, não Beleza Beleza Cara, vocês só deram uma volta, só pegaram quatro livres, mano E pior é que esses caras, tipo, eles dão uma volta E dão volta no bicho, e dá de cara com o bicho de novo É, mano Os caras não exploram as mesotrutorias Mas a gordona corre atrás, e a da gordona Ai, cadê o judeu? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Boa, boa, eu queria encontrar alguma coisa Um trabalho Um pênis Tô aqui no quarto aqui, ó Nessa hora Oh, tu acha que eu vou entrar em quarto contigo? O que é? O que é? Aqui, 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 ó Mano, que maludito, viado, que maludito Tchau 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 Fica Falta a chave Falta a chave S Falta a chave S Tá, mas o foda é que o júlio é irmão uma viado se impundou Isso que é um foda Ela tá comigo Então, véi É isso mesmo, Dovio Os cara tá com bagulho É isso mesmo, Dovio Os cara tá com bagulho, só que, tipo, fica de cu doce Tipo, fica, tipo Cadê a chave, cadê a chave Pô, os cara tá todo cachado, cara Ei, 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 ei Tá com o Júlio, tá com o Júlio Ai, ai, Júlio Você tá, tipo, segurando o corrido Ou ele pode andar normal, assim Não é fácil, cara Fica correndo toda hora Você explora muito melhor Só quando ela vem, você corre Mano, faz eu gastar meus kits médicos não, isso merda O que, cara? O que que tu quer? O que que tu quer? O que que tu quer? Você vê que eles correndo Perdem muita coisa, tipo, a visão Ai, ai Ai, ai, ai Corre, corre mais Corre forte Ai, nossa, cara Ai, oxa, ela me bateu como? Ela atacou a frigideira Ela atacou a frigideira Ela atacou a frigideira, foi isso mesmo? Como assim, velho? Ela atacou as coisas Velho, ela ataca a frigideira, é isso mesmo? Mentira, ela atacou a frigideira em mim Porque ela tava muito longe de mim Ela me bateu com a frigideira, velho Ela me deu hit kill com a frigideira Ela me deu um hit kill com a frigideira, velho Eita, que fechou Boa Boa, ela tá jogando Ela tá jogando frigideira agora, velho Ela tá ali, ela tá ali Não, onde, caralho? Não, onde? Abre essa porra louca, Julio Abre a porra, a chave aqui Aqui, Julio Atrás de tu, Julio Ai, caralho Corre com a instalação Ai, fudeu, fudeu, fudeu Ai, mudou Caralho Puta que pariu Ela desceu, viado Ela desceu Ela desceu Ela desceu, velho Ela desceu Ela desceu, velho Ela desceu Ela desceu Ela desceu Não, viado Eu pensei, vou me separar, né, velho Vou fazer, tipo, o fino Ela vai atrás da maioria, né? Não, ela vai atrás de mim Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu Alguém me revive aqui embaixo Eita porra, eu consigo olhar pro nada, velho Ai, que foda Me revive aqui embaixo, gente Na moral Eu não quero morrer Oi Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo No térreo, no térreo As escadas, tá vendo as escadas? Desce tudo, desce tudo Tô, 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 tô Eu tô morto, caralho Eu tô morto, filho da puta Eu tô morto Vocês conseguem me escutar? Eu tô morto Vocês conseguem me escutar? Alô, alô Eu tô no térreo, eu tô no térreo Ela tá mortada, tá ligado? Ela vai matar Ela vai matar vocês Ela vai matar vocês Ela vai matar vocês Eu quero só viva isso, mano Caraca, ela tá uma panelada Vai, ela passou pelo Jota nesse cara, já Como ajuda? Tu sabe o Jota? Ela tá panelada no cara, velho Pior que não, mano A Feminist tá jogando no Battlegrounds, mano Tá dando panelada todo mundo Né, tá vindo Calma aí Aí, velho Tu tá fudido se ela descer aqui embaixo, velho Ela vai comer teu cu Quero te ajudar, mano Tu parece um feto Tô fudido Quem tá fudido é tu Que não consegue se levantar Quem te mede Aí, pô Ela tá vindo, velho Dá o barulho dela aí Gente, eu que te mede cu lá em cima, Henrique Sobe Fecha essa porta aí, caralho Oxe Toma no cu Bora, bora, bora Valeu, gente Tipo, eu me ajudar Vocês são foda Manda um pix Tem um Medicaid na Claraboy ali, eu acho Manda um pix Manda um pix Manda um pix Ai, caralho O cara abre a porta O cara abre a porta, cara O cara abre a porta pro bicho O cara abre a porta pro bicho, velho Eita porra Ai, caralho A companhia, ela vem na brequita de júlio, mano Tô pulando, 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 pulando Caralho, mano Caralho, mano Tá no Twitch, Júlio Vou clipar essa parte Clipa, clipa Caralho, velho Clipa, 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 né, velho Tô tá de PC, eu acho Caralho Eu não sei a mais dentro da vida Ah, ela abriu a porta, velho Ela abriu a porta Mentira que ela abriu a porta, velho Mentira que ela abriu a porta Mentira que ela abriu a porta Ai, caralho Caralho, ela foi de cabeça do Júlio, velho Fala sério Ai Que da puta do caralho Oh, vai tomar no cu Caralho, eu vou ter que fechar o Discord, velho Véio, eu tô de quatro de novo Ela abriu a portinha, velho Me comeu no quarto Gordona tá no corredor E não entra nos quartos Ela entra junto, velho Agora Eu morri Amor Sim, velho Sim, velho Ela me pegou no quarto, velho Ela me pegou no quartinho Foi, velho Ela falou só bota Ela falou só bota Tem o livro aí São mais três, hein? São mais três, são mais três, hein, galera? Tô torcendo por vocês. Tem, tem, mas tem que achar ele. Tem, mas tem que achar ele. Tem, mas tem que achar ele não. René, tá aí, René? Viado, é isso, eu tô aqui, eu tô aí. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha, fecha aí. Cara, eu amo vocês, eu vou mandar um pix pra vocês depois. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, te mexe com a gente. Vem, 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 rápido, rápido. Caralho, o Júlio acha tudo, mano. Página, chave, vocês não acham nada, mano. Eu achei, oxe, eu achei o... Cadê, caralho? Eu achei a chave do diretor, né? Cadê, cadê a porra do kit médico? Consegui. Não, não, é só o cara sabe do diretor lá, porra. Consegui equipar, consegui equipar. Vou mandar pra vocês. Vou mandar pra vocês. Caralho, que porra é essa, Júlio? Júlio tá comendo, tá sim, misto, né? Aí, na sala aí tem medkit. Aí, 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 aí. Vem pra aqui, ó, René. Vem aqui. Cadê, cadê? Vem aqui, ó. Valeu, gente, valeu, valeu. Cadê a porra da página, cadê a página? Só falta uma, velho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que medo, que medo. Não, é que ela tá puta, ela. Puta. Eu só vi o barulho da panela. Eu só vi o barulho da panela, viado. Eu tô levantado. Eu tô com a panela, eu tô com a panela. Eu tô com a panela. Aí, velho, ela vai entrar aqui dentro e vai me comer, velho. Vai se fuder. Vou ficar esperando no quarto mais, não. Eu tenho. Tá. Aê, vocês já foram no banheiro? Banheiro, banheiro, vocês já foram? Banheiro, alô, vocês estão me ouvindo? Não, sabonete, sabonete. Sabonete, sabonete, é bom? Já vimos aqui, já não tem nada. Ela tá aqui. Precisamos encontrar uma chave de alguma coisa. Chave? Mais uma chave? Ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer aqui, velho. Ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer aqui. Ela vai aparecer aqui, velho. Ela vai aparecer aqui, velho. Ela vai aparecer aqui, velho. Não, onde que é a saída? Onde que é a saída agora? Temos que vazar, temos que vazar. Temos que vazar, temos que vazar. Temos que vazar do colégio. Lembra aqui, feira pra cá. Mas não tem a chave da saída. Tá aqui, cara. Eita porra. É aqui embaixo. Não é, viado. Fechou a porta. Tem a chave. Tem? Oi? Tu tem? Não. Não, não tem. As duas estão fechadas. A chave tá lá em cima. Nossa. É tipo, ela trancou a gente aqui, velho. Olha que é a porta aberta aqui, viado. Bora sair os companheiros, velho. Acho que ela tá correndo atrás de mim. Ela tá correndo. Ai, caralho. Vai se fuder, mano. Que susto da porra. Mano, tem uma porta que tá aberta aí, viado. Vai se fuder, mano. Tomei o maior susto do caralho. Filho da puta. Vamo indo. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos sair, vamos sair. Vem, vamos sair. Isso aí. Fazendo o sesso. Vem, vem. Rerto, vira a direita. Aí lá na porta... Pontei nesse perda aí. Ponte vermelho. Dá pra ter todo mundo. EG, fechou o jogo. Fechou. É isso. Muito easy, muito easy, Zé véi, easy do easy o jogo É isso então o jogo, fechamos o jogo Easy do easy, é isso, é isso Basicamente foi isso, cara Mano, eu sou foda, cara Eu tipo, não tenho o que falar desse jogo, véi Joguei fino Joguei fino Agora é só desistar Exatamente, já fechou essa porra? Só uma vez pra que faz Nunca mais Abriu fantasmafobia, é muito melhor Bora jogar fantasmafobia na fase do asilo Tá maluco, é? Vai jogar, Ed? Bora, não é, não vai no asilo mesmo, bora aí Vai jogar, Ed? No asilo eu não vou não Ah, velho Eu jogo na escola, mas eu jogo no asilo Tô enjoado, tô enjoado nas outras fases Se eu tivesse o PC, eu jogava Eu queria explorar o asilo ou a prisão Eu ia fazer o Fence, precisa disso Eu ia fazer o Fence pra vocês Ô Dove, a gente jogou já o Devore, sim Devore? Dá pra jogar com o Júlio, véi Não, nem fechou o Devore E com o Ed também Aí, véi, vai ser foder Tem como tirar a colisão daquele jogo? Não, tem o Devore, não Tem como tirar a colisão do jogo? Ah, e tem mapa novo no Devore Não, tem como tirar a colisão do jogo? Do Devore? Acho que não, hein Pra ficar mais complicado Viado, porque tu ficou me tampando naquele dia Eu fiquei puto, véi Tu ficou parado na minha frente O bicho ficou puto Vocês caras tacando a lanterna no bicho O bicho ficou puto E ele correu pra cima de quem? Pro preto Eu não entendi, hein Eu não entendi ainda O que que tem que fazer no Devore? Aí, ó, viu? O Dove falou que tem como tirar a colisão sim, filho da puta Tu que colocou o bagulho Eu não sabia, cara O que tinha como Se o Dove, sabe Se liga no clipe lá, viado Se liga no clipe lá, velho O Dove Tem o novo mapa dele aqui, ó O Asilo O Dove Dove Clipa os bagulhos aí, viado Da minha live aí, viado Os bagulho engraçado aí Que aconteceu no Eu vou mandar o Eu vou mandar o Vai ter que fechar Pera aí o clipe que o Diego mandou Cadê? Deixa eu ver também o clipe Uma lenda grupo lá, Renê Vou mandar o link do download aqui Fala, tá com a palestra